Bahia tem tudo para quebrar o recorde de público dessa temporada no jogo contra o Grêmio. Todos os ingressos promocionais já foram vendidos. E também tem uma informaçãozinha importante sobre o Grupo City. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o canal de torcedor para torcedor. E se você está chegando por aqui agora, me dá essa moral, já clica no botão vermelho de inscrever-se, já deixa o like e já ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações. Chegamos ao mês de julho e gostaríamos muito de contar com a sua inscrição. Se você quiser apoiar financeiramente o canal, por favor, tem o botão valeu demais, que já nos ajuda demais e vai fazer toda a diferença para a produção de conteúdo. Afinal de contas, estamos tentando melhorar as coisas por aqui. E se você gosta de videogames, tem o meu canal na Twitch, é a roxinha, twitch.tv barra João Bahia. Vai estar na descrição também junto com todos os nossos vídeos e todas as nossas redes sociais. Siga lá e acompanhe quando tiver vídeo novo e lives. Bom, vamos falar de Bahia, né? Vamos falar da renovação de Raim Nascimento até o final do ano e o Meia concedeu entrevista. Vamos assistir? Raim, queria que você pudesse falar da sua decisão de permanecer no Bahia, pelo menos até o final da temporada, a sua renovação de contrato. Por que a decisão de continuar no clube? Bom, aproveitando um bom momento que o clube está vivendo, né? Uma nova também oportunidade, mesmo sendo até o final do ano, de eu continuar crescendo, continuar prosperando no Bahia. Coisas boas, até o objetivo ser cumprido e muito grato a Deus por isso. Queria que você vá falar do primeiro jogo sobre o comando de Enderson, uma conversa sobre o jogo do Bruce, o que você achou do time. A gente sofreu um pouco em alguns momentos, mas foi um time bastante eficiente, né? Sim, acredito que em tão poucas horas que o Míster teve com nós, as ideias foram bem claras e o time assimilhou um momento, né? Que era um momento diferente de estar naquela partida com a nova disposição do Enderson, do novo Míster, mas graças a Deus saímos com um triunfo. Antes, um time que nos impôs bem no começo, né? De atacar, de defender, dificultou bastante a nossa maneira de jogar, mas, afinal, fomos felizes com o resultado e fizemos uma boa partida. O quanto é importante o time se manter no G4 e criar uma gordura como criou agora de sete pontos para o esporte? Assim, a parte disso, de se manter no G4, que é onde o clube precisa estar, né? E o grupo também está trabalhando muito para isso e vem trabalhando bem. Nós estamos pensando a cada jogo, cada jogo para nós é importante triunfar, saindo com os três pontos para nos mantermos na zona do G4. O que esperar do jogo de domingo contra o Grêmio? Você, inclusive, enfrentou o Grêmio ano passado na Série A. O que esperar? Uma atmosfera parecida com a Fute Nova cheia, um confronto direto. O que esperar dessa partida de domingo? Ah, acredito que seja uma partida tão importante como todas, que serão, né? Ante um clube bem estruturado, que tem bom time, como todos que estão na classificação e no nosso grupo. Acho que não temos rivais fáceis, né? E vamos tentar tirar o melhor proveito dessa partida ante o Grêmio. É importante ter o Raí Nascimento no elenco. Eu acho que é um cara que no seu DVD me impressionou muito. Acho que é um cara que poderia dar mais ao clube. Acho que é um jogador que poderia fazer mais, jogando mais. E, infelizmente, não tem rendido tanto. Eu espero que Anderson encontre uma maneira de fazer o Raí render bastante. Lembrando que o Raí deve ser titular, já que o bom Hildo tomou o terceiro cartão amarelo, zerou seus cartões e, como pertence ao Grêmio, não deve ir a campo no jogo de domingo, quatro da tarde, Arena Fontenova, onde o Bahia colocou dez mil ingressos promocionais e esses ingressos já voaram. O Bahia informa que vendeu os seus ingressos promocionais rapidinho, graças a Deus, né? Já que o Bahia tem vinte e quatro mil sócios acesso garantido e vendeu cerca de dez mil bilhetes. Na sexta-feira, a bilheteria do DIC abrirá das dez às dezesseis. O site da Itaipava também vai estar aberto. E nas lojas do bairro da Boca do Rio, Piedade e Caminho de Areia, você vai poder comprar o seu ingresso. Uma outra informação. O Bahia vai jogar no domingo com uma camisa nova, uma camisa comemorativa ao 2 de julho, a camisa Maria Quitéria. A camisa deverá ser vendida por cento e setenta reais. Eu não quero falar a respeito disso, até porque a minha opinião é deveras impopular a respeito do assunto. Mas, acredito eu, que seja um valor um pouco salgado, mas, como o Bia me conhece há, oito anos atrás, a camisa do Bahia não é cara, a gente que ganha mal. Então, sigamos. O Bahia deverá jogar com esse uniforme, alusivo ao 2 de julho, já que o jogo é um dia depois do dia 3 de julho. E a camisa está bem simples, bem tranquila, eu não vi nada demais. Se eu achar na edição, eu vou botar ela aqui para vocês verem. Uma outra coisa. O Bahia está finalizando a sua preparação para pegar o Grêmio. A gente tem imagens desse treino e você confere essas imagens agora. Boa bola! Sobe, 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 sobe! Vai lá! Dois vagas! Você está do nosso time. Vai, sai! Vamos, vamos parar! Vai, sai! Passa! Boa bola! Passa! Vamos ver se é um gol que está perdendo Vamos ver se é um gol que está perdendo Tá perdendo Passa aqui, passa aqui Pera aí Óbvio Devagar ainda Está sem intensidade Boa Faz tudo Boa Pé azul Vai laranja Tem que passar o meio Importante demais Está focado Importante demais Está treinado Importante demais Entender como o Anderson quer o nível de jogo Mas é importante demais também Ter informações novas Sobre o grupo famigerado Grupo City e a famigerada SAF No podcast da Globo O Antônio Carlos Zago Técnico do Bolívar E que foi especulado por parte Das mídias Para vir treinar o Bahia Tanto que houve uma invasão As suas redes sociais Pedindo para ele ser o treinador do Bahia Antônio Carlos Zago Falou a respeito do efeito City No Bolívar E a gente pode conferir isso agora E outra Ele deu um spoiler A respeito do que vai acontecer com o Bahia Confere Praticamente Eles auxiliam O grupo O Bolívar Na organização fora do campo Na contratação de jogadores também De novo assim Em relação à metodologia A gente procura trocar algumas ideias Algumas coisas que eles procuram fazer No City A gente também procura implantar aqui no Bolívar Trabalhar com jogadores jovens O grupo deu aporte na construção do estádio Mais ou menos trazendo os engenheiros Que construíram o Etihad Para construir o estádio do Bolívar O nosso centro de treinamento também Foi mais ou menos feito Em cima daquilo que é o centro de treinamento Do Manchester City O fato de trabalhar em um clube do grupo City Serviu como um motivador Te atraiu a esse projeto do Bolívar É assim que funciona também com jogadores? Ou você acha que os grupos que estão inseridos Nessa parceria com o City Se tornam clubes mais atrativos para os jogadores? Eu acredito que sim Tem sempre Uma oportunidade a mais De você Vindo para um Bolívar Um Torque do Uruguai Quem sabe um dia jogar no Bahia Pode ser um trampolim para você Dirigir um clube na Europa Dirigir um clube na MLM O New York City Então acho que é o pensamento De todos os jogadores também Eu acho que isso aí É um atrativo a mais Você já deve até ter notado Que esse assunto Grupo City no Brasil Tem chamado muita atenção Nos últimos tempos Por conta do Bahia A iminência do Bahia também Acabar integrando essa parceria Acabar fazendo parte do grupo Queria saber se você tem conhecimento Dessa negociação Se chegou para você também Alguma coisa sobre isso por aí Por aquilo que eu sei Estão praticamente Terminando as negociações Para que o grupo Assuma o Bahia Não sabe se agora em agosto Ou em janeiro Mas as negociações Estão bem adiantadas De certo que as negociatas Estão bem avançadas De certo também Que o presidente Guilherme Cortiço Belintani Viajou Ou foi para a Espanha Renovar aí Ou foi para a Manchester Fazer a SAF Não se sabe Isso é um mistério Mas Zago Que não é baú E não gosta de guardar segredo Já adiantou o que? Pode ser em agosto Ou pode ser em janeiro Eu havia falado Há muito tempo atrás No meu Twitter E eu não quero ser engenheiro De obra pronta Que a SAF Poderia acontecer Em vigor Em janeiro Mas Que eu não descartaria Ela está em vigência Esse ano Tanto que eu tenho Uma fonte Que me revelou Que ela sairá Ainda esse ano Sem o devido Aporte financeiro Necessário Ou seja O Bahia contratará Na janela Com seus esforços Ou quase isso A gente duvida Um pouco dessa fonte E acha Que as coisas Não vão funcionar A essa maneira Engraçado Que Esse tipo de notícia Gera em você Torcedor Uma ansiedade Maior do que A necessária E em mim Enquanto produtor De conteúdo Gera uma angústia Maior do que A necessária Porque eu tenho Que dar a vocês O privilégio Da notícia Essa notícia Já saiu em todos Os portais Está no Twitter Saiu também No canal Do Neto Do Bara Todo mundo já soltou Já falou sobre isso Sou mais Bahia Também falou sobre isso Então Eu venho Com a obrigação De deixar vocês informados Eu acredito Muito Que antes Até mesmo De agosto A SAF Ela vai estar Sendo entre aspas Anunciada Eu espero Que ela esteja Sendo anunciada Para que nós Enquanto torcedores Possamos Focar No que realmente Importa Que é a série B Enquanto isso A gente vai ficar Pensando no grupo City Nas coisas do grupo City Por que o grupo City E essas coisas todas É necessário Entender que A SAF Irá acontecer Mas é necessário Também Entender que Dentro de um momento O grupo City Irá comprar o Bahia E a gente vai Ser feliz Novamente Lembrando A vinda do grupo City Não garante ao Bahia A invencibilidade Futebolística Vai mudar o patamar De contratação De organização E de gestão Do campo E é isso Que o Bahia precisa Deixe aí o seu comentário A respeito Das notícias Da camisa Maria Quitéria Do jogo Se você vai Para o jogo Do Grêmio O ingresso Se você vai comprar Do que você achou Da renovação de Raí E tudo mais A gente se vê Mais tarde Com um vídeo novo Bem provável Sexta-feira A gente deve fazer Um vídeo novo A qualquer momento Na Twitch E tamo junto E um Bora Bahia Tchau, tchau